Uma silagem perfeita precisa de algumas observações. Primeiro, o teste da matéria seca. Você saber quanto você tem de água e quanto é de material. Para eu chegar em uma boa silagem, por exemplo, do capiaçu, eu preciso 26%. E mesmo assim, eu posso baixar até 35%, baixar a quantidade de água através de um farelo. Farelo de arroz, farelo de milho, qual que você quiser, casquinha de soja. Mas tem muita coisa importante que também tem que observar. Exemplo, o corte da silagem. Faca afiada, corte, preciso. Parece que foi cortado com o canivete. Isso é uma silagem que tem uma boa compactação. Você não pode estar com uma faca mal afiada, que vai te dar esse resultado. Fibra, muita fibra e pouco corte. Isso é uma faca que está esmagando, ela está rasgando o alimento e não cortando. É sinal que você tem que afiar a faca, simplesmente isso. Claydir, de Teresina Piauí. Você mandou um abraço para mim, muito obrigado. Sinta-se abraçado por mim também e por toda a equipe da Silare. Ainda existe a regulagem da sua enciladeira, que vai produzir um resultado como esse ou assim. Nesse caso, você vai ter partícula grande, que não consegue se compactar e vai ter todos os problemas de oxigênio aqui no meio, que não sai. Então não adianta compactar aqui com um trator de esteira, porque ela não vai lá e volta. Ela é feita com o chão. Então, gente, a silagem começa onde você vai plantar. O que você plantou? Vai ter o resultado sobre aquele capim. Então tem que balancear a sua dieta. Muitas vezes eu vou fazer um capiaçu, mas quando eu faço esse capiaçu, eu agrego energia, agrego proteína com um segundo alimento. E eu vou ter uma silagem já pronta. Um alimento que completa o animal, não preciso compensar depois lá no coxo. Se eu pego só um alimento mal compactado, mal cortado e ainda sem complementação, eu vou ter uma silagem horrível. Silagem é coisa séria, a gente tem que pensar nela. O animal só engorda se você fizer bem feito.